Nos próximos capítulos da novela Império, Henrico vai passar o maior aperto e vai ouvir tudo o que o público gostaria de dizer a ele, saindo da boca da própria mãe. Finalmente ele vai começar a pagar por todas as maldades que vem cometendo, mas tudo isso acaba refletindo no Claudio. Fica comigo até o final do vídeo que eu te conto todos os detalhes. Tudo começa quando Henrico tá malhando na academia. Após acabar o treino, vai tomar uma ducha. Até então tudo bem, mas quando ele se vira, ele vê Felipe o vigiando através do box. Henrico fica nervoso e fala. Que ousadia é essa cara? Sai daqui! A resposta do cozinheiro, surpreende. Eu só vou embora quando o senhor acertar as contas comigo. Henrico não entende nada, então ele explica. O senhor prometeu que eu ia ser promovido, mas aconteceu que eu perdi o meu emprego. Nesse momento, Henrico diz. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, eu não consegui fechar o Vicente, que era o que eu queria. Então, você não me ajudou em nada. Eu não te devo nada. Acontece que Felipe não se conforma e exige que, no mínimo, um novo emprego ele precisa, já que foi fichado na polícia. O problema é que Henrico continua afirmando que, como o plano não deu certo, o acordo entre eles não existe mais. Nesse momento, Felipe diz. Se o senhor não pode me dar o que eu quero e ainda está colocando novas condições no nosso acordo, eu também posso colocar novas condições. Henrico pergunta do que ele está falando. É aí que Felipe estende a mão e pega nas partes íntimas do rapaz. Henrico surta na hora e diz. Você está louco? Você é um porco nojento? É uma pegajosa? Mas Felipe não fica ofendido. Pelo contrário, ele diz. É isso mesmo. Se o senhor quer que eu perdoe a sua dívida, é melhor abrir a cabeça para experiências novas. Ou eu saio daqui direto para a casa do seu pai e me ofereço para ter ser testemunha dele e do Vicente. Henrico fica furioso, pega o rapaz pelo pescoço e o enfia embaixo do chuveiro enquanto diz. Eu vou te mostrar uma coisa. Eu acabo com a sua raça. Morre afogado. É isso que Henrico vai tentar fazer. Mas, por sorte, um hóspede aparece e acaba atrapalhando tudo. Nervoso, Henrico manda o homem embora e acaba soltando o Felipe e diz. Está vendo só? Você está me complicando. Agora eu vou ter que explicar isso para o hotel. É melhor você ir embora, senão eu te quebro tudo. Felipe faz o que foi mandado. Mas antes deixa claro. Eu vou, mas eu volto para te cobrar. Henrico não consegue esconder sua raiva e fica muito pensativo. Mas o canalha não poderá pensar por muito tempo. Nos dias seguintes, Felipe começa a perseguir o Henrico na sua casa, na rua. Em um momento, o rapaz chega a invadir o quarto e exige que ele faça tudo o que deseja. Mas o filho do Claudio se nega e se mostra enojado com a ideia e o expulsa de casa. Sozinho, Henrico fala. Era só o que me faltava. Um masoquista atrás de mim. Deus só pode estar me castigando. E de certa forma, ele tem razão. No outro dia, para esparecer a cabeça, Henrico vai até o bar do Manuel conversar com os amigos e diz. Pode confessar, vocês estão com saudades dos meus petiscos, não é? Todos caem na gargalhada em clima de brincadeira. Mas esse clima não dura muito, porque Felipe o seguiu até o local e diz. Se o petisco é tão bom assim, eu quero provar. Manoel e os outros não entendem o que está acontecendo. Henrico se enfurece mais uma vez, mas agora ele não se segura e parte para cima do homem, o segurando pela camisa e gritando para ele ir embora e o chuta para fora do bar. Já na rua, Felipe deixa claro. Eu não vou parar, enquanto eu não conseguir o que eu quero. Manoel segura o ex-funcionário. Henrico perde totalmente o controle e começa a ofendê-lo. Nessa hora, Léo e seu amigo aparecem e presenciam toda a cena. Manoel consegue tranquilizar o rapaz e aproveita para pedir ao Felipe que vá embora. Antes de ir, ele diz. Eu vou embora, mas eu volto. Você não passa de hoje, eu te mato. Léo ouve tudo atentamente e diz. Você viu o que ele disse? Espere um pouco que eu preciso fazer uma ligação. Em seguida, a novela mostra o Cláudio em uma reunião de trabalho. Dessa forma, quem atende é a Beatriz. Léo conta tudo o que viu para ela. Na sequência, Cláudio aparece, pega o telefone e fica muito nervoso e fala. Me espera aí no bar que eu já estou indo. Enquanto isso, no bar, Manoel aconselha o rapaz a parar com essas atitudes agressivas. Mas a essa altura, já é tarde demais. Algum tempo depois, Felipe volta e, bastante exaltado, grita. Eu estou aqui, seu covarde! Vem aqui fora me enfrentar! Está me ouvindo? Todos no bar se assustam, principalmente o Cláudio, que acabou de chegar e vê a cena. Enrico aparece completamente fora do controle e parte para cima do homem. Acontece que Cláudio chama seu nome e o rapaz olha para o pai nesse segundo. Felipe empurra Manoel, pega um espeto da churrasqueira e parte para cima dele, enquanto ele está distraído. Cláudio vê tudo e grita o nome do filho e entra na frente. Felipe crava o espeto na barriga do Cláudio. Enrico fica sem reação e apenas abraça o pai enquanto ele perde as forças em seus braços. Felipe foge enquanto todos prestam socorro ao festeiro. Desesperado, Enrico diz Não, pai! Você não pode morrer! Não assim por minha culpa! Mas a situação do Cláudio é muito complicada. Leonardo fica preocupado e pergunta a Manoel se tem algum médico no local. Ele lembra da Xana e Enrico engole o orgulho por alguns instantes para ir buscá-la. Xana é enfermeira e vai correndo acompanhando o rapaz para prestar socorro ao pai. Enrico fica em choque vendo o pai deitado na rua, lembrando do momento em que eles romperam a relação. Enrico não consegue nem avisar o resto da família e acaba ficando para cima do Leonardo resolver isso. Pouco depois, chega a ambulância e o Léo é quem toma conta de tudo, enquanto o covarde fica sem reação alguma. Léo pergunta Escuta, o seu pai já está indo para o hospital. Você tem condições de acompanhá-lo na ambulância? O rapaz só assina com a cabeça afirmando que não e quem vai com Cláudio na ambulância é a Xana. Mesmo depois de quase morrer nas mãos do Enrico, Leonardo ainda o ajuda, contudo mostrando uma compaixão maior do que ele merece. No hospital, a situação do Cláudio se complica. Ele perde muito sangue e vai direto para a mesa de cirurgia, o que deixa Beatriz em estado de desespero total. Já no outro dia, a situação do Cláudio se estabiliza, mas ele precisa de uma doação de sangue. Só isso pode salvar sua vida. Esse é o problema, porque o único compatível é o Enrico. Quando Beatriz pergunta se ele fará a doação, Enrico fica em silêncio, como se não conseguisse responder. É aí que ele surpreende a todos, fugindo do hospital. Vicente vai atrás e o encontra nas escadas, fugindo como uma criança. Enrico diz Olha só, eu não tenho nada para falar com você, então me deixe em paz, senão eu parto para cima. Sensato, Vicente fala Calma, irmão. Ninguém tem que partir para cima de ninguém para provar que é mais macho. Mas se você acha que isso é tão importante assim, mostra essa valentia toda salvando a vida do seu pai. Eu tenho certeza que sobrou pelo menos um pingo de nobreza aí dentro, porque você é filho do seu Cláudio e com certeza herdou o que ele tem de melhor. Basta um gesto, um gesto para salvar da morte quem te ama. Mas o covarde tem a pior resposta pronta. Mas eu não quero o amor dele. Eu não quero esse tipo de amor. E você não tem direito de vir até aqui. Vicente não perdoa. Eu tenho sim esse direito de interceder pelo seu Cláudio. Ele sempre fez o melhor para mim. E para você também, a vida inteira. Laço de pai e filho é para a vida inteira, quer você queira ou não. Precisa de prova maior do que essa? Seu pai se jogou na frente para salvar sua vida. Ele é seu pai. Esse laço é para sempre. E agora você precisa ajudar o seu pai. Precisa dar uma força para sua mãe. E da maneira mais digna possível. Eu posso contar com você, irmão? Henrico não consegue responder. Vicente se aproxima. Então ele fala. Eu não consigo, Vicente. Você não entende. Eu não consigo. Ele sai correndo e vai embora. Voltando para dentro, Beatriz fica extremamente decepcionada e tenta ligar para o rapaz. Mas ele não atende. Beatriz entra em desespero e fala. Eu tinha certeza que ele não ia negar isso para o próprio pai. Que tipo de filho faz isso? Que tipo de monstro botei no mundo? Eles cogitam as possibilidades. E Vicente pensa na Clara e pede para ela conversar com Henrico. Clara liga e descobre que o rapaz está na casa dos pais como uma criança que foge dos conflitos. Mas ele não vai conseguir fugir por muito tempo, porque Beatriz está indo até lá decidida a dizer umas boas verdades a ele. Chegando em casa, Beatriz já começa disparando. Você não tem vergonha? O que há com você? Sempre se orgulhou de ser homem, né? Mais do que qualquer um. Agora você está aí. Está se acovardando. Frouxo. Está fugindo de tudo. Do seu pai. Está deixando o seu pai morrer. O que é isso? Está chorando? Beatriz não aguenta ver as lágrimas do filho e parte para cima dele, lhe dando vários tapas e continua dizendo. Olha para mim quando eu estiver falando com você, porque esse chorinho de criança não adianta. Tuas lágrimas de dor, de arrependimento não vão salvar nem você nem seu pai. O teu pai, aquele que você tanto rejeitou. Olha para mim, moleque. O teu pai, então se você quer provar que realmente é homem, pelo menos uma vez na tua vida, prova que é homem. Mostra que ainda é o filho amado, que eu e teu pai criamos com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação. Faz esse gesto de compaixão e vai doar o seu sangue. A única palavra que eu quero ouvir de você agora é um sim. Mas Beatriz vai ser surpreendida de uma forma muito ruim. Só o meu sangue não vai salvar o meu pai. Nesses casos, precisam de mais doadores. Beatriz se levanta e responde. Eu sei disso. O Vicente já mobilizou todo o restaurante. Nós já estamos correndo atrás de mais gente. E com certeza vai aparecer. Mas isso vai demorar. E essa primeira doação é o que pode livrar o seu pai da morte. Beatriz e Henrico ficam se olhando por alguns segundos. Ela se assusta e fala. Não é possível. Isso não é possível. Será que diante da sua inércia, eu posso entender que você vai mesmo negar o seu sangue para salvar a vida do teu pai? É isso mesmo, Henrico? Henrico fica em silêncio e chorando. Diante desse silêncio, Beatriz não se segura mais e desabafa. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você saiu do meu ventre. Eu não posso ter parido isso. O filho que vê o pai morrer e se omite, renegando o seu sangue. Eu não aguento mais. Chega. Essa foi a maior decepção que eu já tive com alguém na vida. Ela se vira para ir embora. Então Henrico se levanta e fala. Não, mãe. Espera. Por favor. Eu estou disposto a doar o sangue para o meu pai para salvar a vida dele. Por favor, não vá embora. Me desculpa, mãe. Por favor, me desculpa. Eles se abraçam emocionados. Ao menos depois dessa pressão toda, Henrico decide fazer o que é certo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou das verdades que a Beatriz disse ao filho? E de 0 a 10, qual nota você dá para essa novela? Deixe aí nos comentários a sua resposta e aproveita para dizer de qual cidade acompanha a trama. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.